A Caixa Econômica Federal paga hoje o Auxílio Brasil de 600 reais, 600 reais. E também começa a pagar auxílio gás com valor que é equivalente a 100% do botijão, ou seja, agora o dinheiro vai dar para comprar o botijão inteiro, né? E ainda tem o auxílio caminhoneiro. Então, já o auxílio para taxistas começa a ser pago já no próximo dia 16. Vamos tentar orientar aqui sobre essa situação, tantos auxílios que estão saindo hoje. Muita gente desesperada, enfrentando fila, tem fila no Cade Único, hoje pela manhã muita fila, fila também na Caixa Econômica já para tentar receber esse novo auxílio. O advogado Keópolis Mendes, ele é especialista em direito previdenciário e vai tirar suas dúvidas agora, se você tem direito, se você não tem direito, se disseram que você não tem, se você pode recorrer. Doutor Keópolis, boa tarde para o senhor. Boa tarde, Cardinal, e boa tarde também para todos que nos acompanham aí de casa. Olha, desde cedo é muita gente procurando o benefício, né? Vamos começar pelo auxílio, o auxílio Brasil, 600 reais, esse valor maior despertou a atenção de todo mundo. Quem é que tem direito realmente a esses 600 reais? Pois é, Cardinal, a gente tem aí uma explosão de benefícios sendo pagos agora, num período que ainda permanece de calamidade, um período bastante sensível. E principalmente salta aos olhos, o benefício salta de 400 para 600 reais. Então, para quem está nessa situação de vulnerabilidade, está correndo procurando o CRAS para poder regularizar esses dados. Então, antes de mais nada, quem vai procurar é quem precisa fazer uma regularização dessas informações. Ou seja, a gente teve uma mudança muito grande no período do auxílio emergencial, onde muitas pessoas saíram de casa para poder receber, né? Cada um ter direito ao benefício. E hoje, essas pessoas estão voltando para casa, principalmente por conta da dificuldade. A gente teve uma perda de valor da nossa moeda. Então, hoje em dia, o que a gente comprava antes com 100 reais, a gente não compra mais hoje. Então, as pessoas estão voltando para casa. Esses grupos familiares precisam ser regularizados, porque tem que comprovar a hipossuficiência. Ou seja, a soma daquela renda per capita não pode ultrapassar um quarto de salário mínimo por pessoa. Ou seja, vai somar o valor de todos para poder comprovar o grau de miserabilidade. O nome é feio, mas tem que comprovar de fato. No caso, então, junta todo mundo da família, né? Aí, no caso, teria que ser... tem um valor assim, pelo menos aproximado ou não? É um valor aproximado de um quarto de salário mínimo. Dá cerca de 250, 300 reais por pessoa. Por pessoa. Por exemplo, se tiver 10 pessoas, vamos colocar 250, arredondar, 10 pessoas. Se você juntando todo mundo da sua casa for 2.500 reais, não é isso? Seria por aí. E aí, você teria o direito. Exatamente, Cardinal. A gente também tem que lembrar que, durante esse período, muitas crianças nasceram, teve idosos que faleceram. A gente está vivendo uma pandemia. Então, precisa estar regularizado para comprovar que, de fato, aquele grupo familiar existe e que é naqueles predicados necessários para o estabelecimento. É daí, viu, doutor Keops, que vai essa correria, essa agonia para ir no Cádio Único. Tem muita gente... Hoje de manhã, havia fila no Recife, por exemplo, em todos eles. A prefeitura, inclusive, tentou disciplinar. A gente está vendo aí algumas imagens, né? Mesmo assim, gente vendendo fila também, né? Vendendo senha, é uma loucura. Quem é que realmente tem que procurar o Cádio Único para fazer esse cadastro presencial? A gente vê também, Cardinal, que muitas vezes as pessoas que estão nessas filas não têm necessidade de estar na fila. Porque, às vezes, é apenas para pegar um documento. Então, falta um pouco de sensibilidade até da prefeitura. de disponibilizar canais de assistência. Tem pessoas que não têm celular. Tem pessoas que não têm acesso com a informática. Então, muitas dessas pessoas, acredito que metade dessas pessoas poderiam ser atendidas de forma mais rápida. Se tivesse... Alguém fosse na própria fila. Exatamente. Às vezes, né? E aí, por conta da fila, acaba tendo aquela lei da oferta e da procura. Pessoas vão vender lugar na fila. Pessoas acabam até... É complicado. Então, nesse sentido, quem vai procurar vai ser as pessoas que tiveram alguma alteração no grupo familiar, que está no período de fazer a alteração ou a própria regularização do Cade Único. Procurar presencialmente. Exatamente. Se já tiver, não precisa. Quem já está recebendo o Bolsa Família, quem já está recebendo o Auxílio Brasil e não teve alteração, não precisa comparecer. Porque aí a gente vai até desafogar essas filas. Agora, pessoas que vão fazer agora a inscrição, tem muitas pessoas que não receberam ano passado. Só que ficaram desempregadas, que acabaram entrando nos predicados atuais. Então, precisa fazer a regularização no Cade Único para entrar agora no programa. Então, quem vai procurar é quem vai entrar agora no programa ou quem vai fazer alguma alteração significativa do grupo familiar ou uma nova inscrição. Esse Auxílio Gás, a pessoa estando no Auxílio Brasil já entra no Auxílio Gás ou não? São benefícios apartados, Cardinal. Não necessariamente quem está no Auxílio Brasil vai receber o Auxílio Gás. Tem benefícios que têm predicados diferentes, inclusive a composição da renda familiar. Então, pode ser que o Auxílio Brasil acabe concomitando com o Auxílio Gás, mas não necessariamente quem recebe o Auxílio Gás vai receber o Auxílio Brasil. E os caminhoneiros e os taxistas que também estão aí numa situação difícil. Pois é, Cardinal. Estão querendo um dinheirinho aí. Aliás, parece que tem uma antecipação até para os caminhoneiros, né? Isso mesmo, Cardinal. A PEC até tem um nome engraçado, que saiu agora como a PEC da bondade. Um período de muita bondade agora. Eleição é danado, é danado. E aí, são benefícios que estão na mesma PEC, que é a PEC 123, que saiu agora, quem tem agora no mês de julho. E ela vai contemplar os caminhoneiros, que é exatamente por conta dessa supervalorização do combustível. E ela está contemplando tanto os caminhoneiros como também os motoristas de táxi. E existe também uma possibilidade, está se discutindo, de contemplar os motoristas de aplicativo. Então, hoje está sendo pago também, principalmente, a questão dos caminhoneiros que devem procurar o órgão responsável que rege nessa questão dos tráfegos de estradas. Tem um órgão específico. No caso dos taxistas, a prefeitura do município, que vai regularizar, inclusive, o pagamento, vai ser pelo Caixa Tem. Mas, são benefícios que, principalmente, o taxista, que vai ter que esperar um pouco o dia 16 desse mês. Do ponto de vista do online, de aplicativo, a pessoa tem que ter esse Caixa Tem, né? Exatamente. O Caixa Tem, ele foi uma inovação que surgiu no período da pandemia, que foi uma questão muito vantajosa, porque tirou muitas famílias da invisibilidade, Cardinal. Então, foi uma descoberta que veio para ficar. E, de fato, a necessidade é acostumar a população para o meio digital, para o meio novo, principalmente para tirar da invisibilidade e que essas pessoas acabem tendo um domínio melhor. Agora, é importante lembrar para o pessoal de casa que, cuidado com terceiros acessando aplicativo, as mudanças constantes de senha, acesso em celulares diferentes, porque acontece uma outra situação. E agora são R$ 600,00, né? Muitos benefícios bloqueados, ou, inclusive, muita situação de fraude, que é o que mais está impactando, que é o crime cibernético. Doutor Queops, muito obrigado aí, grato por todas essas informações, viu? Eu agradeço pelo convite, Cardinal, e estou sempre à disposição. Muito obrigado.